Pé na barriga, com chave de braço. Eu tenho o joelho no peço com a chave de braço. Queda de gancho para chave de braço. Chave de braço na guarda. Chave de braço voadora. Vamos preparar essa aqui, na passada. Boa! Monta, estrangulamento. Pegada de gola, baixa-cabeça. Boa! Essa pegada aqui, ó. Essa segunda pegada vai lavar. Enfie o polegar. Gente, gira bem de lado. Tomina aqui. Agora levanta o quadril. Muito bem. Boa. Boa. Vai trocando. Isso aí. Pega o pulso. Boa. Guarda. Boa. Um lado. Do outro. Um pouquinho mais velocidade agora. Mais velocidade, mais velocidade, mais velocidade. Mais ainda, mais ainda, mais ainda. Isso. Aumenta a velocidade. Desenvolve essa explosão. Boa. Agora raspa. 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 Boa. Boa. Isso. Monta. Isso. Perfeito. Chave de braço agora. Mão no peito, chave de braço. Agora domina o pulso. Domina o pulso. Isso. Explora mão no peito aqui. Você, Álvaro e Raul, tem que ir pra Califórnia resolver os problemas lá. Como é que vai ser aqui? Pode deixar que a gente toma conta de tudo aqui. Agora a gente pode ir. E aí, amigos. Nós precisamos de trabalhadores. Para ter alguns ovos e arroz, vamos pagar uns 50 centos por bolso, 40 dólares a dia. Quem quer entrar, vá para minha direção. Pai. 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 por que é que você acha que você está fazendo aqui, Sr. Eu quero dar esses pessoas a chance de trabalhar. Eles já foram contratados... Por mim. Agora. Pai. 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 Get him! Get him! Get him! Come on! Get up! Get up! Get up! Get the fuck outta here! Come on, man. No! Sorry, fellas. You're a menace to society. Just because you know some Brazilian Jiu-Jitsu, you think you're real badasses, huh? Well, you ain't getting out of here until you come up with a ten grand for bail. How can I get ten grand during the lockdown? That's your problem. If the service here isn't to your standards, please, give me a call. Yeah, oh, babacoon. I don't know what you just said, but it ain't getting you out of jail. If you keep it up like this, I'm gonna put your mouth up your ass, motherfucker. What you gonna do? You! Aren't you gonna stop me before somebody gets hurt? Nope. May the best man win. May the best man win. Let's go. I'm sick. You ain't. I'm so sick. Você tem problema? Eu estou tranquilo, cara. Alô? Carlos? Problema? Tá bom. Eu vou ver o que eu posso fazer. Tchau. Qual o problema? Nossos irmãos. Eles precisam de dinheiro para sair da prisão na Califórnia. Boa tarde, rapazes. O tempo está chegando agora. Não se preocupe. Acredito, eu não estou preocupado. Vocês devem estar preocupados. Boa tarde! 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 Bad boys, bad boys from the sky Bad boys, bad boys from the sky Let's do it. That's the end of the line for you, Randall. É um pouco mais ainda, não é? Ah! Ah! Quem vai die primeiro? Quem? Você? Come on! Eu acho que vocês precisam de ajuda. Tudo está em controle. Obrigado, Andy. Quero que você decidir? Não! Qual é a sua? Para mim. O melhor para você! Eu sei. Eu vou ficar comendo. Eu estou em controle de fervo. Eu estou em controle de aprendizado. Eu sei, eu sou! Eu sou, eu sou! Eu sou eu. Eu sou eu. Um quatro gravitas. Eu sou eu. Então eu. Eu estou bem sentado. Para mim. Eu estouhew. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. E aí 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 E aí